Hoje eu vejo o futebol do Brasil um dos mais organizados do mundo. Daí essas conquistas sucessivas do Brasil. E quando nós saímos de uma Copa do Mundo em quarto lugar, nós achamos que fomos os grandes derrotados. Porque nós já nos acostumamos a ser os primeiros. Eu estou aqui para colaborar. Eu acho que o convite às pessoas é interessante, porque elas vêm aqui dar de si seu conhecimento para nós ainda melhorar o nosso futebol. Agora, nós nos pautarmos em notícias de jornais. Você me disse, presidente, eu não aceito jamais isso se não tiver uma comprovação. Senador, eu não sei se felizmente ou infelizmente, discordo 100% do que o senhor acabou de falar em relação a praticamente tudo, todo o seu discurso. Primeiro que o nosso futebol não é organizado. Ele é um dos mais desorganizados do mundo. Segundo que nós não temos dirigentes bons e ruins. Nós temos ruins e péssimos. Isso é a minha opinião. Se eu tenho a vossa excelência, o senhor tem a minha. Terceiro, uma seleção brasileira que disputa uma Copa do Mundo em casa e toma de 7 a 1 e fica em quarto lugar numa Copa do Mundo no Brasil, se a vossa excelência achar que isso é um resultado positivo, o senhor me desculpe, porque eu não posso acreditar que o senhor teve a experiência de ter dirigido algum clube de futebol. porque isso não entra na cabeça de ninguém, principalmente da minha, que joguei futebol muito bem, muitos anos, muito bem, inclusive, por sinal, desculpe a modesta, e sou conhecedor a fim de todos os problemas que existem no nosso futebol brasileiro. E tenho, inclusive, alguns conhecimentos do futebol mundial. Agora, em relação às denúncias que acontecem no jornal, por exemplo, o senhor não pode dizer que não é verdade que o Marco Polo de Onero é ladrão, é safado, é desonesto, é corrupto. Porque, não, é um direito da vossa excelência, mas eu estou dizendo que eu concordo... Ele não é profissional para ganhar dinheiro do jeito que ele ganha. Mas ele não é profissional para ganhar o dinheiro que ele ganha, ilícidamente. Ele teria que fazer o papel dele como presidente da Federação Paulista e hoje com a Federação Brasileira. E, infelizmente, isso ele não faz. E tanto é que está aí. Não sou eu que estou dizendo. Ontem teve uma reunião importante da FIFA, que ele era obrigado a estar lá representando uma comissão que foi feita em relação às Olimpíadas do ano que vem, no que se refere ao futebol. Ele não foi, porque ele tem medo de sair do Brasil e, automaticamente, tem medo de ser preso. Então, esse senhor, com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, para o senhor histórico, esse senhor, para mim, ele não presta. Esse senhor, para mim, ele é imoral. Esse senhor, para mim, ele é um dos câncer que nós temos no futebol. E câncer, assim como na doença, tem que ser extirpado. E eu serei aqui um presidente dessa CPI, que farei tudo para que realmente isso aconteça, porque ele é realmente hoje o grande mal do nosso futebol. Isso aí que eu posso atestar e afirmar a vossa excelência 100%, independente, inclusive, do que vossa excelência pensa e outros também.